Salve, salve galera, Panda trazendo aqui pra vocês um Panda Pitaco, esta pergunta né, todo mundo, a grande questão da semana né, depois do anúncio adiantado com o trailer do GTA 6, que foi confirmado pela própria Rockstar, que o jogo será lançado em 2025 para as plataformas console, no caso PS5 e Xbox Series X e S. Muita gente ficou revoltada, oh meu Deus do céu, como ela não aprende, Rockstar, você tem que dar suporte ao pessoal do PC e tal, mas na verdade faz todo sentido, eles vão tentar replicar a tática que deu tanto certo no lançamento do GTA 5 e ela vai provavelmente funcionar também com o lançamento do GTA 6 né, o Play Tracker que é um sistema de saber né, quais jogos que a galera tem nas plataformas né, ele meio que junta né, ele pega profile, stat, conquista né, tudo em relação a múltiplas plataformas, lançou essa informação aqui né, de acordo com os nossos dados, 44% dos proprietários da GTA 5 possui o jogo em múltiplas plataformas, o duplo mergulho né, o Double Deep que eles falam, é muito real né, então qual que é a tática da Rockstar, é simples, lança o jogo primeiro nas carroças, no caso nos consoles né, joga o jogo para o Playstation e para o Xbox Xbox a 30 FPS, com aquelas limitações padrão né, que os campones não ligam ou dizem não ligar e depois lança o mesmo jogo né, em outra, eles fizeram isso no GTA 5 né, ele foi lançado em setembro de 2013 para o Playstation 3 e Xbox 360, depois em novembro de 2014 para o Playstation 4 e para o Xbox One, ou seja, quem tinha o jogo no Old Gen né, no final da geração e acaba indo comprar o jogo para o Next Gen né, então o pessoal que tinha comprado GTA no Playstation 3 né, depois foi lançado para o Playstation 4, foi lá e comprou de novo né, e aí depois, em abril de 2015, foi lançado para o Windows e foi relançado em março de 2022 para o Playstation 5 e Xbox Series X e S né, quer dizer, tem gente que comprou não apenas uma ou duas vezes, mas comprou uma, duas, três, até quatro vezes né, tem uma galera aí que pode ter comprado até quatro vezes o mesmo jogo né, então a Rockstar tá contando com isso, que a galera fica com o FOMO né, o Fear of Missing Out, e acaba adquirindo no console a galera que tem PC e console, ou então mesmo contando que isso vai alavancar vendas de consoles, ah, a pessoa vai comprar um console, vai gastar 3 mil, 4 mil reais, para ter um console só para jogar um jogo, numa qualidade capada né, é um pouco de ilusão né, eu acho que não tem problema, como eu sempre digo né, jogos não tem prazo de validade, inclusive se a gente esperar ele acaba ficando melhor, não só cai o preço, mas a qualidade melhora né, durante o desenvolvimento, pós lançamento, se a empresa continua trabalhando, entregando atualização de qualidade né, muito melhor, logicamente, não tenho intenção de comprar um console, já pensei muito sobre isso, ah, nessa geração, mesmo pelo fator zoeira né, ah, comprar um console só para falar de frame e tal, mas não faz sentido nenhum, o console que eu comprei, eu já tenho o Steam Deck né, que já me supre, me fez, ah, não comprar o Switch, durante um tempo eu pensei em comprar o Switch, o Switch, porque o Switch tinha bastante jogo indie, eu tava querendo uma forma de jogar os indie mais, ah, portátil né, só que, essa versão aqui, do, ah, do Steam Deck LCD, que eu acabei adquirindo, já supri isso de forma magistral, não houve necessidade, ah, não compraria, não pensaria em comprar um Xbox, jamais, porque o Xbox, ah, ah, tudo que tem no Xbox tem no PC e no PC melhor né, a gente vê aí o caso do Starfield, por exemplo, saiu, ah, rodando bem melhor no PC do que no Xbox, ah, também não penso em pegar um Playstation 5, apesar do Playstation ainda ter alguns exclusivos temporários, que a gente pode falar, porque, jogos estão sendo lançados cada vez mais, ah, no PC, alguns, algum tempo depois né, alguns anos depois, e a mesma coisa vai acontecer, tanto que a zoeira da galera, ah, o PCista vai ter que esperar, quer dizer, os campeonatos tão, tão felizes, comemorando que o jogo vai chegar primeiro para os consoles, só que só em 2025, se não atrasar né, e que o pessoal do PC só vai receber depois né, então o pessoal, ah, o H-Race, etc, né, padrão, faz parte da zoeira do Flame, é isso aí, só que a zoeira não é nunca mais a chegar, é que vai chegar mais tarde, ou seja, o PC tornou-se inevitável, então, o meu conselho para você, eu com certeza tenho interesse de jogar, gosto muito né, do, o Vice City para mim é o mais interessante do GTA, então esse aqui se passando, ah, em Vice City também é interessante, gostei da ideia dos protagonistas né, Bonnie e Clyde aí do crime, a Lúcia e o Jason né, ah, os dois, me parece que a Rockstar sempre tem bons escritores né, boa, vai entregar um bom jogo, ah, mas não estou preocupado que vai sair primeiro para o console, ah, não tem problema, quando sair para o PC, ah, nós vamos nos deliciar com o jogo, com a qualidade que a gente já está acostumado, com o framerate destravado, com as melhorias né, então, ah, com a possibilidade de usar mores, inclusive, estou muito interessado em saber o que eles vão fazer com a aquisição do 5M né, que é toda essa mudança, essa transformação que a gente teve aí, ah, do GTA, que virou esse fenômeno né, ah, não só pelo GTA Online, mas também pelo Roly Play né, o GTA Roly Play, milhares de pessoas assistindo, acompanhando na Twitch né, carreiras de streamers lançadas por isso, e a empresa que fazia esse set de ferramentas, que era o 5M, foi adquirida pela própria Rockstar, o que a Rockstar vai fazer né, que tem em mãos isso agora, como que ela vai transformar isso, isso eu acho mais interessante desse lançamento né, do que vem aí para o Grand Theft Auto, nessa versão nova né, na versão nova, mas faz todo sentido essa estratégia, já deu certo né, se mexe em time que está ganhando né, e com certeza, eles vão ganhar muito dinheiro com isso, a galera que vai, não vai aguentar, ou vai comprar a versão de console, para depois comprar de novo a versão de PC, ah, ou comprar a versão de nova geração, também esse lançamento, eu acho que não é coincidência né, meio que já pensando para 2025, já num final, geral, geracional, preparando já para o pulo da próxima geração né, pensando, lança o jogo na geração velha, depois lança a versão nova para next gen, depois lança a versão PC, vende, 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 vende de novo o mesmo jogo, e a galera compra né, impressionante isso. O que que você acha? Deixa aí nos comentários, mesmo que seja para zoar, ah lá, não vai jogar, nós vamos chegar primeiro, etc, o 8 Rays, é sempre bom saber a opinião da galera, conta aí o que que você acha, você vai pegar The One nesse jogo, quanto você acha que vai custar esse jogo, ou você vai conseguir se controlar, esperar né, ele sair na melhor plataforma né, deixa aí nos comentários, quer saber a opinião de vocês, como sempre, beijo pana, vamo live, é nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.